Bom, então na última parte que a gente tava jogando aqui, a gente chegou aqui em Norska, né? Agora dessa vez chegamos com tudo, dois exércitos aqui prontos. Esse aqui é totalmente lixoso, só pra fazer volume, mas vai ajudar bastante mesmo assim. Varga acho que não cai pra rebelião, porque a guardação tá muito forte. Muita carruagem, muito monstro, acho que dá de boa. Então eu vou só seguir meu caminho aqui, venho já em marcha pra cá. Mamuteiro não tem nenhum mamute, triste a vida. Só batendo esse Torgard Cronson aqui. E pra cá. Aí, nice. Você consegue chegar aqui na cidade? Consegue. A gente não vai conseguir chegar e emboscar, mas... Dá pra ficar perto e a gente avança junto no próximo Torgard. A agilidade da besta... Bufar os cachorros, não tem nenhum cachorro aqui ainda, só um. Vamos voltar contra humanos? Talvez seja útil, vamos pegar, vai. Escalpelopos são levados a um desejo de matança ao consumirem tudo que vem. Especialmente carne macia humana. E aí, Globo, boa tarde, tudo bem? Tá, vocês vão colocar a chance de erro reduzida. Vocês vão colocar... Atac corpo a corpo. Você põe treinamento. Ok. Beorg. Beorg tinha pegado a Torachar na última parte, né? E chutamos o exército do Alastar de novo aqui. Que não para de querer atacar a gente. Dá pra alcançar a Elisa lá, mas se eu for pra lá agora, ele vai querer me atacar aqui com o que sobrou do exército dele. Então vamos terminar de matar. E agora dá pra gente vir pra Elisa direto. Dá pra pilhar um pouco aqui, mas eu não vou pilhar não. Formar de reposto. Aqui a gente coloca a ordem pública de crescimento. Talismã da preservação. Reluzente talismã da preservação, confere a portadora a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Ok, nice. Se você entrar no load, eu faço isso aí, gobo. Pode continuar atacando a guardação aqui. E aqui, ataque essa guardação ali. Não tem muita cidade sobrando. Inclusive, esse porto Elisa aqui, eu não quero que fique com a Tileia não, velho. Aí, Tileia, é o seguinte. Sai daqui, valeu. Sai daqui, que eu não quero que você fique com as minhas ruínas, não. Aqui, o Torviraz pode melhorar a guarnição. Esse aqui de construção pra melhorar a ordem pública. Pode cobrar renda, que tá mais 16 por enquanto. Por causa do Bjorn. E aqui, a gente perdeu uma galerinha, hein. Foi uma carruagem, pelo visto. Recrutar pelo global vai demorar 4 turnos. Não teria uma região boa pra recrutar, que não seja Lothern. E eu tenho que dar uma rolê pra chegar em Lothern. Cara, recrutei mesmo, vai. Uma carruagem. Mas o meu Antígula seria bom, pra ter um voador. Mas eu vou pegar Campeão Salteador. Já troco esses dois aqui também. E o último espaço que eu tenho vai... Mamute demora muito tempo. Oito turnos. Você podia pegar um mago, hein, Bjorn. Um mago a gente ajuda pra caramba. Vamos pegar um mago. Dá pra pegar um mago aqui? Dá. Vou pegar um mago do Metal pra você. E aí, Frit, boa tarde. Tá, então você já foi. Beowulf. A gente vai pegar esse tesouro aqui, né. Vou testar algum bônus de batalha pra gente. Perfeito. Após a batalha. Houve uma batalha entre dois navios e ambos foram destruídos. Junto com as tripulações, afogadas em sangue e ódio. Porém, a derrota deles pode ser sua vitória, já que os navios estão afundando um sobre o outro em uma posição instável. O tempo urge, a coleta deve ser rápida. Carregamento de prata pura, por favor. Dando perfurante, armadura mais 15, força da arma pro exército inteiro aí. Durante um tempo. Então, vamos passar um dos cidadãos aqui agora. Não dá, então desembarca. Desembarca, fica... Não quero ficar saqueando não, porque senão você vai começar a batalha cansada. Eu não quero que vocês fiquem cansados. Dá pra ver o que tem no exército dele agora? Quatro escolhidos, seis guerreiros do caos, dois cavaleiros do caos, um gigante, duas crias, dois trolls e dois canhões. Infelizmente tem carroacha pra pegar os canhões. Aí, Frit, eu não tenho nenhum problema com a sua sugestão de regra lá. Porque eu não tava incomodado, tá ligado? Mas, quem tem que julgar isso são os jogadores, né? Destruir e arruinar. Então, você já mexi. Você pode colocar o ataque com a guarnição. Tá, acho que é só isso. Passa o turno agora. Norska! Cadê o Egil? Ah, ele aí. Grande Egil. Grande Egil. Descariza, saiu da cidade antiga de Quintex com zero exércitos. Parabéns. Genial. Acho que agora só tem uma cidade grande e duas polotas pequenas, como é que eu tô vendo. E aí acabou o Elfos Nobres no vórtice. Teto Eco vai atropelar os homens feras, obviamente, né? Os homens feras, afinal de contas. Mas, felizmente, o Khazwark tem uma cidade lá em cima, que foi onde eu peguei ele de vassalo, né? Então, ele vai conseguir ficar montando exército instantaneamente. O Rochland quer atacar os homens feras, eu não vou entrar na guerra. O homens feras tá aqui pra me ajudar, não eu pra ajudar eles, ó. Quem quiser atacar isso, pode atacar. Eu tenho um muralha em todos os lugares aqui agora. Tirando o que eu peguei agora do Porto Elistro ali. Tem que terminar de montar o exército do... Ô, louco, velho! Nem fudendo, aquela bateu. Aquelas cinco unidades que tinha naquele exército da Irlanda, bateu no stack dos anões? Caraca! Eu tô surpreso. Era o que? Cinco hídricas? Bom, agora essa aqui com certeza vai estar sinistra, cara, né? Guerreiro Femur, Infantiliano, tá muita coisa. Tem um Mago do Fogo e um do Metal aqui, que vão tomar muito dano de magia. Mas ele tem que estar bem forte, velho. A gente pode atacar ele assim. Tá, Beorg, vamos seguir nossas conquistas aí. Vem vindo pra cá agora. Saqueia aqui. Vamos ser atacado pra gente pra essa patrulha ali, mas ele tá de boa. Aqui, pode melhorar esse dinheiro de manutenção. Esse daqui, esse daqui. Guarnição, esse daqui. Cobra tributo aí pra gente ganhar dinheiro. Vem pra cá. Como é que estamos aqui de muralha? Tem a linha que fica lá em cima, não tem muralha ainda. E Elisaele também não tem ainda. Hum. Já tem o Guerreiro Femur, já tem o Soteador, já tem um desse. Qual a diferença do Femur, o Femur, o Warlord e o Warlord? O Femur, o Warlord. Ah, se bem que os dois são Warlords. Tem dois, não sei. Não tem nem o Senhor de Exército Mago, eu acho. Chance de boscada, chance de... Mas aqui. Você vai ser do... Do Corvo. Só mais um pontinho, a gente vai conseguir pegar ali. Tá bem que eu tá a Bárbara e o Soteador, vamos deles então. Que é pra chutar esses exércitos da Lucrez aí. Tá aqui, você pode colocar... Redição de manutenção, já tá. Reposição de baixas. Hum. O que é esses dois aqui? Buff pra Serp e Buff pra Femur. Femur, tô louco, velho. Você pode montar um Terrorgeist? Hum. Dá pra presença dominante primeiro. Opa, quem vem lá? Adri, obrigado pelo Fals, seja bem-vindo. Eu gostaria de ser retido da live hoje. Só sabadar, só aqui. Compreensível. Aqui é do Império, com o Clave, né? Vamos ir em direção a eles. Na verdade... Eu venho até... Aqui. Aqui, aqui. Tenta fazer uma emboscada pra gente pegar ali de surpresa. E vamos marchando. Embora eu acho que eles estão indo pro... Prozeros dos Elfos Negros ali. Hum. Eles estão mais fracos que eu, né? É, período do inverno é a mesma província. De boa, então dá pra pegar. Tá aqui. Atacar a guarnição. Não é possível. Aqui. Não precisa atacar a unidade, na verdade. Ataca essas unidades aqui. Aqui, com o grande atributo. Brigão inveterado. Altamente treinado na torpe arte da violência gratuita. O indivíduo mostra os próprios talentos sempre que pode. Compreensível. Tá, Belwolf. É hora. Rampa a porrada. Como é que dá diferença a Batalha Relâmpago? Se não tem nenhum exército. Nenhum dos dois lados. Tipo, olha a barrinha ali, ó. Tá mexendo. Como é que dá diferença? E, Atriz, já joguei sim, velho. Joguei uma campanha com o Kazrak. Tá lá no meu YouTube, gravada. Ah, ainda bem que a minha internet avacalhou, viu? Ainda bem. Tá, carruagemzinha pra cá. Tem cavalo dos dois lados, provavelmente. A máquina sempre gostou de colocar um cavalo de cada lado. Embora não consiga ver o outro. Então ele deve estar no mato escondido ali mesmo. Vocês que aqui, campeão dos solteadores aqui no meio. Tá, Belwolf, eu vou jogar ele lá no meio pra soltar a skill da... Da Irving, enquanto a gente tem espaço. Fazer isso, senão depois cheguei na nossa infantaria lá, não dá pra soltar as skills. Vocês ficam aqui. Reavers, vamos ficar aqui na esquerda pra ajudar os caras da carruagem. Vamo lá, velho. Belwolf na frente, liderando a investida e vambora. Obliterate eles. Chaos Marauders, guarda esse lugar. Guarda esse lugar. Charga eles. Eu vejo vitória. Conjure. Achille. Tá, Mamute. Vem pra cá, pega essas coisas do caos aqui. Vocês vêm aqui junto, Femirs. Vocês vêm aqui pegar a parada desses caras aqui, escudeiras. Aí vocês vêm pra cá. Vocês vêm pegar esses caras aqui. Eu não sei como, de alguma forma, os solteadores de arma grande são melhores brigando corpo a corpo do que com o guerreiro do caos. Sendo que, teoricamente, na hierarquia, eles são superiores em força. Ok, agora é que a gente usa isso aqui. E pronto, a gente limpa um monte de unidade deles. Vou pegar aqui os caras dos infernos. Mas o Beowulf tá sofrendo ali. Caçadores, lanças no gigante. Eles vão, Zatom. Dê-nos ruídos. A magia da Hidra é o pé pra caramba, mas eu lutei pra isso, mano. Não surgiu do nada. Eu fui caçar o bicho, mano. É como diz no trailer. Nós caçamos tantos monstros que nos tornamos eles. Muito bom. Vou empregar aqui essa velha que tá brigando com a carruagem. A carruagem pode sair fora. Morra, gigante. Morra, morra, morra. Grita aí, meu irmão. Já era. Vai de base. Vou pegar essa galera aqui. O general ficou louco. Atira ali, atira aqui. Femurs vem aqui. Femurs da faculdade. Faculdade! Não, nunca joguei Total War Romy 2, não. Só o Total War Romy 2, não. E esse aqui. E o Total War Romy 1. É, tá destruído esse comédia aí. Falta só pegar o outro agora que tá lá nos desertos de caos parados. E o Total War Romy 2, não. Não, não. É, não gosto do Romy não, velho. Eu não sou tão fã do Império Romano assim. Eu gosto de destruir o Império Romano, por isso que eu comprei o Atila. Toma ali. Quero ver eu fugir agora. Até que até o Beauf parece que perde vida dentro da magia dele. Faz sentido, porque ele perdeu tanta vida da outra vez. Vamos pegar prisioneiros, pra ganhar a recomposição aqui. Valeu, falou o campeão. Ué, por que que apareceu um Senhor dos Elfes Negros? Rejeitando. Tentar se juntar. Overrun o mundo. Acho que eu devo finalizar você, né? Vou vir até aqui só. O Império não vai ficar muito feliz, mas eu vou saquear ele. Preciso repor o meu exército. Reduzi a manutenção de novo. O Império já me odeia mesmo. O que que é menos 100 de relação pra quem tá com menos, sei lá, 500? É o que eu falei. Eu realmente acho que eles não declaram guerra por DOP. Olha isso aqui, cara. Já tá hostil. Tá menos 200. Normalmente declaro guerra quando tá menos 100. Norska. Abrir sua mente? Que bom, a intenção é essa. Vou esquipar aumentar o negócio de reduzir a manutenção de novo. E vamos aqui pra essa briga aqui agora, ver se a gente aguenta. Se a gente aguenta, vai ser... Problema, mas são 28, contra unidades muito boas que a gente tem. Eegu, você traiu minha confiança. É hora de pagar, cara. Puta, ele tem 5 Huskers. Ainda bem que tem alguns também. Nem sei se quer a batalha customizada. Acho que não. Lembro desse mapa ser customizado. Ah, é. Não. Tá, esse aqui vai ser meio treta, mas vamos lá. Huskers. Vocês vão ficar aqui do ladinho. Campeão dos Salteadores também. Vocês podem ficar aqui no meio. Grupo 1. Vamos tentar derrubar os monstros que a gente tem com os nossos caçadores bem rápido. E os mamutes pra derrubar os ruskers deles, que são tanque. Tá aqui, ó. Derrubou o mamute. Tá, deixa eu mandar um pouco pra essa aqui que o pau de vai começar a comer. Ó, os ruskers vocês não vão aguentar brigar, escudeiros, mas eu tenho que mandar vocês aí. Aqui, com o apoio da... Dos projetos, acho que vocês sobrevivem. Vamos ver. O Igor também tá no mamute? Não vai lá não, porque é majeira de fogo. Deixa eles se matar. Ainda não vai lá não, é majeira de fogo. Ó, os ruskers. Pasadosですね... Bom dia, os amadores já estão atingidos, nós achamos mais os olhos em cima. Sua luta! Eu sou de caralho! Blah! Minha batalha é chave! Chaos é uma amostra! Lá inferior! Martel, ful! Chaos, maraí! Pelo direito! Fica junto ai mamutes Derruba esse mamute aqui, rápido Quase Fica junto ai mamutes Fica junto ai mamutes Fica junto ai mamutes Fica junto ai mamutes Algumas chamadas de adiante Ficam frio Ficam frio Ficam frio Ficam frio Vou até matar esses magos aí, pra vocês irem pra cá Mudar ali de novo onde vocês estavam indo Cusker segurando ainda a linha de frente Bem, eles estão brigando contra o mamute do Eggel É difícil tá sendo batendo o cara ali, tendo que tem uns trolos aqui me incomodando Mas tá indo, estamos conseguindo empurrar eles de volta Me ajudar aqui, já botou aí pra correr os monstros O Eggel ainda tá com metade da vida Tá levado pra caramba O Mago deles do fogo quase que já tá morto Esse Exército aqui foi feito só pra bater nessa facção Essa é a função de vida dele, depois ele vai sumir Nem vai atacar eles, é só andar de projeto e ficar correndo Vem bater aqui nesse scalping lobo deles Você pode pegar esses Femurs Sim! Meu Deus do fogo! Traga eles! Escudeira, sai da linha de frente aí Vamos pra cá Os mamutes também vêm aqui ajudar a bater nesses Trolls de gelo que estão me incomodando O Mago deles voltou, olha do metal hein, vai lá Chaos morona Vestida por trás dos Femurs Os cara tá abrindo três Fantarelinhas, mas tem que aguentar bem Preciso tirar esses Trolls daqui, socorro! Tá, vocês vêm pra cá Femurs volta pra cá Eles vão fugir Eles vão fugir Eles vão fugir Os Cranhos de gelo que estão me incomodando Vestida por trás dos Femursos! Vestida por trás dos Femursos! Vestida por trás dos Femursos! Vocês vêm pra cá Vestida por trás dos Femursos! Vestida por trás dos Femursos! Possuem comну fé O Mammoth está botando os campeões para correr aqui, isso ai Mammoth. Vem aqui agora, deixa os escudeiros perseguindo esses caras de machado ai, porque elas são rápidas. Vem aqui, não tem muito o que fazer não, aproveitei para pegar esses dois caras aqui, ou reagrupa, reagrupa aqui. Tá difícil. Eu joguei o Troy, já tem duas campanhas do Troy lá no Youtube, e o Trikingle eu não joguei. Agora é o nosso tempo! Agora, Goomba! Tau Ushra! Isso é o que o Mammoth disse! O Mammoth disse que 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 o Mammoth disse. Não sei não, hein. Tive derrubado o Eagle bem rápido, mas não deu tempo não. Agora que aglomerou todo mundo aqui, eu tenho mais fronteira aqui. Vou pegar o alcance do Eagle, vamos lá, lança nele! Tome ele! Corra Eagle, corra imediatamente! A câmera tá apertando o Jota! Sai! Sai! Sai daqui! Derruba, 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 eu quero ver ele derrubado! Quanto de vida que ele dá? Pô, 69, gente! 69 não pode, velho! Quer dizer, pode pra caralho, mas... 69, mano... Ah, ninguém vai alcançar ele. Deixa eu ver... 45... Ih, alcança, hein! Alcança! 45 é 36, velho! Caramba! O Mammoth chivou o Seninha! Ah, não, ele tem 45. Ah, é 46, na verdade. Tava vendo sei lá de que unidade. O cara é o Seninha, velho! Só joguei mais XCOM, velho! Mas não é nem RTS, né? Turn-based. Bom, aqui... Piliar é interessante, mas não vou ocupar. Teste a level alto. Cadê a confederação? Não funciona. Eu nem vi o que apareceu, velho. Puta que pariu, cara. Ai, velho, acho que não apareceu o negócio. Vou brigar na outra cidade agora. Eu odeio essa merda, cara. Eu devo ter matado o líder da facção deles. Um chegado temporário. Minhas guerras não têm comer em dias. Não, eu... Perdoei... Eu libertei o cara deles, sei lá. Eu sei lá o que aconteceu, velho. Aqui pode colocar esse daqui. Vamos ter que brigar de novo. A ideia era confederar, mas... Ahn... Tá, aqui nas construções dele... Só quero trocar... Pega mais uma escudeira. A gente troca essa daqui... Pra conseguir o negócio de reduzir manutenção. Felizmente ele não tem outro exército além daquela patrulha ali, né? Mas essa patrulha... Ela bate em mim, se ela quiser. Só pra... Caso essa patrulha consiga realmente bater na gente. Acho que eu vou montar outro exército aqui. Ahn... Talvez ela não bata. Sei lá. Mas é bem provável que venha. É... Não sei. Ahn... Não vou fazer outro exército não. Depois a gente constrói até aí. Dá tempo. Ei legião. Boa tarde, tudo bem? O Bjorn tá recrutando aqui ainda. Irmãos Curvo. Vamos ver se o sonho buscar vai dar certo, hein? A expectativa tá alta. A patrulha vai atacar a gente. Tchau patrulha. Ah, eu não gosto desses Companion of Heroes da vida não, velho. Eu odeio guerra de... De tanque, explosivo, nave o caramba. Pra jogo. Joguei Battlefield pouquíssimo da minha vida. Achava legal porque é a primeira pessoa e tal. A única FPS que eu... Realmente gostava de jogar pela loucura de coisas na tela. Mas de RTS, desse tipo de jogo aí. Prefiro muito mais de... Medieval. Algo do tipo. BF4 que é o que chamaram o cara do outro lado de rigor pra dublar. Ele... Reclamou que estavam reclamando da dublagem ruim dele. Ou era o Hard Lightning. Pelo amor, cara do dublagem aquele cara lá. Ai meu deus. Parece que acharam o cara na esquina. Falaram... Ou... Tá afim de dublar um negócio? Eee... Eee... Lucrez em. Me deixa em paz, cara. Aqui não é customizada sem muralha, né? Bom, temos mais gente de fogo pra bater nela aí. Vamos ver se dá algo bom. É, então vamo lá. Tá, eu vou ficar bem recuado porque ela tem canhão. E eu quero dar espaço pra gente conseguir pegar isso com nossos... Cachorrinhos. Mas essa campanha nem tá no YouTube ainda, Legião. O que você deve tá falando é outra campanha que eu já terminei de outra ser lendária. Há um bom tempo. Deixa eu arrumar que é melhor, velho. Tremble Mortals! Tremble Mortals! Eee... Vem aqui. Nosso mago aqui. Crias do caos. Aqui atrás. Cachorrinhos. Fica aqui na maciota só esperando o momento. Saltador também. Vamo lá. Tremble Mortals. Cachorrinho. Ah é, eles não vão querer vim pra cima né. Ah... Eu também não iria, com quatro cações. Deixa ela se divertir por enquanto, ela pegar uma enzade morada. Vamos pra porrada. Eles vão vir! Começam sua alma! Para o caos! Nós ganhamos seus olhos! Sim! Vem! 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 Não tem problema! Vai chegar nem o Moço Wilkes canhão lá. Vambora! Só preciso soltar uma magia ali para machucar o exército dela. Eu imagino que seja mesmo, Madriga. Era satisfatório do Street Dunk quem matou o Wilkes. Fredraki! Mãe ele deve. Melhor. Cháis ele deve. Após o código que ele deve. Rápido! Alten, eles vão. Sim! Diz um! Xim! Tão de meu! 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 5, S, Destor! Destor! Isso é um show! Para o Blood Guard! Para o Blood Guard! Zero esperança de vitória, mas que dano que a gente tem que causar nela ai? Pega-se, meus irmãos! Para o Blood Guard! Que! Blood! Kill the Senators! Retreat! Sisters of Fury! Ok. Ready to murder! No time wasting! Wins to me! O S, Destor de Mendo! É isso que o Demento não mata nem aditar matar isso, porque a Tileia não tem cooldown pra eu cortar o Demento não mata. Esses Tornings bem chatinhos. Retret! Agora é o tempo! Adorei matar uma das cavaleiras aqui Manifesta! Sim, Chester! Os deus escondidos me mandaram! Nós somos muitos outros! Nós queremos os seus olhos! Não! Vamos ver! Blu para os deus escondidos! Os deus escondidos! Talvez ela teve que tirar um canhão! Tome ele! Nossa! Vou pegar mais na minha que na deles aqui, mas vamos embora! YOLO! Ah, pegou bem, pô! Tome ele! Tome ele! Ataca o Mato! Tome ele! Retira! Acabou-se! Espera só o Bjorn chegar ai pra resolver essa treta! Mandar ele direto pra Tobara e ele queimar tudo! Ocupou ainda a maldita! Vai cair na emboscada! Vai cair na emboscada! Ih! Mordeu a bait! Ih! Ah, velho! Como eu odeio com a emboscada quando faz essas coisas comigo! Tá brincando comigo! Uma pegadinha! Eu vou usar o automático! Matar todo mundo! Infelizmente eu tô na minha região ali ainda, então eu recupero que eu perdi essa batalha! Eu ia lutar se fosse emboscada! Acatado de paz do que é que eu pague! Tá bom! Bom, a patrulha dele não me atacou! Muito bom! Que isso, João! Hum! Parece um exército de lagarto de orla ali em cima! Vou fazer acordo com ele antes que alguém convide ele pra brigar comigo! Eita! Patrulha louca! Eu espero que essas patrulhas até me assustam, velho! Eu tô do nada fazendo outra coisa e ela ataca! Cristal do outro capaceiro! Um cristal da mais pura noite! Mas na lenda que essa é a prisão de parte da essência do próprio capaceiro! Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora! Vem-se da magia inicial do inimigo menos 10 na região local! Obvidade passiva! O cristal do outro capaceiro! Ok! Deixa eu ver aqui o atributo que eu tinha ganhado aqui! Que eu nem consegui ler! Cadê? Era de equipamento! O outro! Chifre da mantícula! Não era esse! Nem sei o que eu tava lendo! Coloca a mutação de chumbo! E ataque corpo a corpo! Ok! Sai o caminho pra pira do inverno! Aqui é terra do império ainda né? Essa aqui é terra do império! Ninguém liga pro império mesmo! Tu acha que vai ter novas facções pro Warhammer 3? Com certeza! Conta quantas vieram pro Warhammer 2! Então você vai ter uma ideia de quantas podem vir em português e até mais! Deleza! Eu ataquei ele aqui e ele recuou pra cá! Eu ataquei ele aqui e ele recuou pra cá! Deixa ele aí né? Deixa ele vivo! Claramente não é pra matar! Se ele tá com essa frescura aí... Deixa ele vivo! Já contou que eu derrotei ele mesmo? A gente pode ir pela água? Acho que não é rápido! Ok! Tá! Tá, Borg! Vamos pra cidade principal aqui de Thor Corwally, primeiro! 50 mil de pilhagem! Nenhum senhor lindar além do Corhew! Caraca, de novo você tá tirando guarda-fengues da roda assim ainda velho? Acho que deve ser só a última cidade de level 5, eu espero né? Vamos atacar por esse Cantola aqui que tem menos torres. Pra eles aglomerar bastante no portão e soltar a espada de Kayne. Tá, faltaria os poucos que temos aqui aqui. Tira aqui nas guarda-marinha. Vai, espada de Kayne! Faz a festa, carai! Vai, espada de Kayne! Ok, bom tiro Pois é, não tem as habilidades do canhão do caos Aumentar o raio de explosão Mas ele é muito bom mesmo assim Eita, esse foi certeiro na câmera Obrigado aí, canhão Esse foi bonito Mandar o combo de três? O que é combo de três? Vamos ver se eu estou bom com esse canhão aqui Eu nunca acerto com esse canhão, mas vamos embora Ah lá, matei, matei dois Mandei, acertei ali Bora aqui Matei, uuuu O que a gente pode fazer agora é hidratação, enquanto escreve o portão O que a gente pode fazer agora é hidratação, enquanto escreve o portão A mágica está forte Tem meta para essa campanha é destruir tudo, todos Até o dia da DLC Até o dia da DLC Achei que agora está de boa para você Sei lá, me faltaria Vamos lá O Eagle já está morto já, Matheus De Norsk só tenho eu em Norsk agora O Império está em Norsk inteira Você não viu eu falando que estou saqueando a terra do Império do Norsk, quer dizer? Ok, pode começar a vim Ok, pode começar a vim Vamos lá, porrada Vim lá, pitiful walls Não Muito bem Pronto Pronto Adivante Desde quando o Império faz a limpa Desde sempre Desde que a empresa achou que seria uma boa ideia Deixar no começo da campanha do Império para a máquina Ela com a província inteira É desde esse começo que o Império faz a língua. Você não está jogando essa magia em um herói sozinho. Está matando as próprias unidades. As magias tem Friendly Fire. Qualquer uma. A gente encostaria na solidariedade. Caos Marauders! Soviética! Caos Marauders! A gente está abrindo! A gente está abrindo! O último cachorrinho, vamos lá. Tem espada de Kenny de novo, hein? Vamos aglomerar. Frase que não pode ser dita desse ano, mas vamos aglomerar aí, ó. Vamos aglomerar pra boas causas. No tutorial de hoje, vamos aprender com o Beorg Berstrup como lidar na pandemia com aglomerações. Quando você ver uma aglomeração, faça com o Beorg. Segue o exemplo. Beorg se aproxima de uma aglomeração. Beorg não gosta de aglomerações. Veja, aqui tem Beorg e uma aglomeração de cavalos. Rapidamente, o que Beorg faz, ele joga uma espada de Kenny nos cavalos. Assim que aqueles outros vieram. Você pode vir aqui pra fazer a demonstração, por favor? É, isso aí tá bom. Então, o Beorg, para lidar com aglomerações, ele joga a espada de Kenny. E assim você acaba com a aglomeração instantaneamente. Tá caindo de flecha nele aqui, meu amigo. A gente está batendo os heróis ali. Leões da guerra. Sempre podem se agitar corpo a corpo aqui. Estou tomando stun lock de tanta flecha que estou tomando. Mas um tapa mata um monte. Então, você pode ajudar aqui. Assim, você tem que mirar em mais de um. Vocês aí, não estão dando não? Senhor de exército, não sai fora. Se for que não vale a pena. Mas agora estamos devolvendo os projéticos neles também. Então, fogo cruzado de projéticos. 3x dk cônicos. Vem aqui testar um negócio rapidão. 4x dk cêster indignamente, já que ele vai dar tudo sem flecha já quando a gente chegar ali. 5x dk kп Eu quero ir pra cá vocês, aproveita o fogo Pode pegar esse cara aqui, você vai pegar esse cara aqui Nós queremos os seus olhos, para o caos Votamos mais um senhor deles Derruba o dragão O muro é maravilhoso 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 Na canhão, assim que você chegar aqui, vem até aqui Por favor Vem até aqui Pior que temos a espalada de Kane de novo. Embora eu estou correndo, mas... Espalada de Kane neles. Véi, nice. Nem percebi que eu não sei de qual é este é qual, tem 3 aqui. Está aqui, eu vou pilhar porque 50 mil, né? Me dê esse dinheiro. Agora a gente ocupa. Thor Coruale, oh beleza, vou conseguir isso aqui também. Varnição. Aí sim, cidade que dá para construir coisa. E ainda portuária. Maravilha. Melhor a guarnição aqui. É, anões tem que ser investidos em qualquer coisa também. Nesse ponto, realmente, eles parecem estar esforçados de anãos. Agora só falta o santuário de Kane aqui atrás. Tem 20 na guarnição. Thor chamava, pode melhorar aqui. Aqui, torre de Lysian. Você ainda não está com muralha. Eu deveria montar um exército aqui em Lothar, caso ela venha aqui por graça. Bom, até que ali ela é 2 turnos, ela não chega ali em 2 turnos eu acho. E o Bjorg precisa de 2 para terminar de repitar o que ele perdeu. Pega um desses arqueiros bosta aqui só para fechar 20 no exército. E aqui eu vou montar outro exército mesmo só para segurar o avanço dela, se ela vier com graça. Já recuo do cara agora reduzindo a manutenção, aí é bom demais. Cara, é quase uma dominação mundial. Porque qualquer facção do caos que você começa a jogar, você tem que destruir o mundo inteiro para conseguir fazer os objetivos. A minha ideia aqui era a seguinte, né? Tipo, eu estou fazendo esse subjetivo agora de derrotar os deuses aqui, os campeões deles. Então eu derrotei a serpente, tenho que derrotar o corvo que está aqui nessa região. Com facções normais de Norska do jogo, esses caras costumam te perseguir pelo mapa até chegar no seu senhor lindário ou até chegar numa cidade sua. Só que nessa facção de mod por algum motivo eles ficam paradas, então eu tenho que ir atrás deles. Então infelizmente eu vou ter que vir até aqui para bater nele. Aí eu estou aqui no momento, então estamos chegando. Aí depois disso vai ter a batalha final contra o outro campeão do caos. se funcionar tudo direitinho os scripts, né? O que eu espero que esteja funcionando, que é legal. E depois disso você libera a invasão do caos no mundo. Você faz live todo dia? Sempre que possível eu faço, Adrien. A menos que eu esteja muito cansado assim de fazer live vários dias. Aí a gente dá uma pausa, mas normalmente eu falo assim. Tá, aqui você, vamos vindo para cá, né? Porque eu cometi erros, a vida não vem com as nossas instruções. Olha lá, ele está montando exército ali. Vou só arreposar o exército e a gente vai para cima dele. Agora que eu já recrutei, pode... Se bem que tem queimar um Femur, né? Hum, sombras. Esplendor diabólico. Depois sai para trás dele ali. Agora pode demolir isso aí. Se bem que... deixa isso aí, deixa isso aí. Tira isso daqui. E aí eu vou recrutar uns Femur depois para ele aqui. Não dá para recrutar nenhum Femur em um turno, né? Dá para recrutar nenhum Femur em um turno, né? Dá para recrutar um Troll. Vou pegar um Troll. Cara, então. Eu pretendia peitar o calado dessa campanha aqui. Só que a Order Tide já está tão ridícula, que os cara praticamente pegou Norsk inteiro aqui, como você está vendo, que eu acho que vou liberar ele no mundo e ajudar ele, velho. E a gente vai que vai com tudo. Vai numa próxima campanha de Order Tide eu enfrento o caos. Mas eu já preparei bastante o terreno para eles aqui. É só chegar e atacar agora. O que eu estou precisando agora mesmo? Ah, sim. Aumentar a renda de pilhagem. Muito bom. Norsk! Não pode faltar falar isso, velho. É possível você ser vassalo de algum reino, inimigo ou neutro? Ahn... Não. Não tem como você se oferecer para ser vassalo. Tem umas flexões de mod. Acho que só uma, né? Que eu conheço. Que é a do pirata fantasma que você começa como vassalo do Conde Noctílius. Então você só declara guerra em quem ele declara guerra. É difícil jogar assim porque você precisa pegar a povoada, né? Mas... É interessante. Acho que nem vou precisar de mim neblinar ali, né? Pelo visto. Aí se pegar a cidade eu vou comprar de volta, que eu quero. Ok, eu vou comprar de vocês. Se bem que é um povoado pequeno, né? Pode ficar. A menos que você perca essa cidade aí, eu não vou ter problema. Não tem problema. Guerra declarada. Curronei Laionese. É, bicho. Quem diria que ser vassalo do Dooku Vermelho não é bom com boa coisa. Você já está olhando para isso. Preparado para ser derrubado. Sim, eu tenho quatro vassalos. É a facção aqui de Sidra Thor, os Homens Fera, Oculto do Prazer e Harganeth. Tratado de paz, o que é que eu pague? Cara, eu vou aceitar, viu? Vou aceitar porque eu não vou descer para a Lústria mesmo. A Tileia já saiu correndo porque ela viu que eu não tenho esperança para o Vortex mais. As vassalas são boas. Às vezes sim, a máquina funciona de dois jeitos. Primeiro, no momento que ela é seu inimigo. Que aí ela monta os três exércitos com uma cidade. E o momento que ela é sua aliada. Por exemplo, o meu vassal tem mais de uma província e só está recrutando exército com dez unidades. Ao invés de fazer um com vinte. Não tem explicação nenhuma, mas é assim que ele funciona. Ah, tá com a outra paz. Fica uma paradinha aí, vai. Cascos espessos. Navegar o desconhecido fica mais fácil quando você tem espaço para os suprimentos. Irmão de desgaste em alto mar. Maravilhoso. Renda decoente da peidade de povoados mais 10%. Ok, só deixo aqui. Estamos indo agora para o Império praticamente, né? Então... Vamos aumentar esse daqui. E aí, Gamenon, boa tarde. Tudo bem? Primeira coisa aqui é aquele Guerreiro Femir meu aqui em cima. Aqui não pode, Legião, porque nós servimos os deuses do caos. Então Deus Vult não existe aqui. Você pode falar Corne Vult. Você pode falar Blood for the Blood God. Skulls for the Skulltron. Mas Deus Vult não. Relaxa. Caraca, é tudo isso que o Scorpio é uma guardição? Tem que lutar. É, é o mapa da azuleira mesmo. Maravilha. Cascos aqui. Ainda bem que eu peguei duas Manticoras, aí elas não vão ter problema para andar aqui. Isso é o que os Maestros foram. Gugu Guarman. Gugu Guarman. Gugu Guarman. Caos Marauders! Eles vão se torcer! Não, André. Eu só estou fazendo uma campanha no momento. E eu vou jogar a campanha até o final. Não hoje, mas... Eu jogo uma campanha por vez, não jogo várias. Caos Marauders! Caos Marauders! Eles vão se torcer! Vocês podem ficar posicionados aqui. Peguem eles! Toma ele! Ele está chegando ajuda aí. Aguenta aí! Sim! 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 E aí? Pode pegar esse Carabelo aqui. Sim! É o que eu estou fazendo. Sim! Vocês dois aqui. Fica aqui. Agora é só abrindo espaço. Fica do lado aí, valeu! Minha manticora vai se matar ali. O normal é para eles. Ela vai lá e se mata. O bicho só fica em frenesi, velho. Bah! Fimir Gaúcho ataca novamente. Ficaram só um herói aqui praticamente. Ficaram só um herói aqui praticamente. Ficaram só um herói aqui. Ficaram só um herói aqui. Ficaram só um herói aqui. Vai pegar os peçadores ali e vocês vêm aqui nos troços, não vai morrer F-Mamute Não Não Tudo deve morrer Ripe seus corpos Ripe seus corpos Sim Ataca os mortais Ripe seus corpos 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 Ripe suas corpos Ripe seu corpos Ripe seu corpos Ripe seus corpos O que é isso?